Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de like, comentem e de subscrever é muito importante. E para fazer sugerir os meus vídeos para mais gente. Hoje vamos ao ride. Já estou aqui a fazer umas notificações na bicicleta. Estou à espera que o José chegue, como sempre. Atrasado, não é mental. Atrasado, mas é nas horas. Por isso, vamos embora. Notificação, discos novos, pequenos novos, a estrear. Diga-me o que é que vocês acham. Ficou fixe? Despertou. Agora vamos ao teste. Vamos vencer este. Só estamos prontos. Só estou à espera do Zé mais uma vez. Agora vem que ele não morre. Vamos embora, arrumar a tralha. Estava a apostar. Rima tráfico é ré. Berlingo é ré. Tu é ré. É algo. E agora? Tens o cadáver. É isso. Tens o cadáver. É isso. É um desses que eu preciso mesmo. É um desses que eu preciso. É um desses que eu preciso. O que é? Berlingo não é para riscados. Essa pintura é rara. Falta mais de meio metro. É essa pintura. Ah, eu tenho ali outro. Uma tem os fornos muito grão. Ele segura bem. Para trabalhar assim também. Sempre. Em segurança. Só bem o controle. Mas assim não pode dizer nada. Travas. Não é porque estão bem. Ah, vou mostrar ao seguro. Mas é, não bastas... Ai, Jesus. Depois que o rental vai partir. Tu gostas dos pneus? Estão bons. São de... São de... Como é que eu venho? Aumenta o carácter. É pra lá. Não é pra lá. Não é pra cá, não é pra cá. É para lá. O que é isso? É lá! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Está a estar prendendo Vamos lá! Eita! Não sei, não sei Olá! Olá! Jesus! Jesus! Ai 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 que eu vi a morte na minha frente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ele capote O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Estás bem? Sorte! Estás bem? Estou bem. Ele não vai, ele não vai. E afinal foi. Foi uma pedra de peça que tinha lá. o que é que ele está a fazer? normal vem com os pés atrás está bom? eu dirito as costas eu dirito as costas eu dirito as costas eu dirito as costas e tu ias para o meio eu nem sabia se tu ias se não ias e eu para virar vi aquela puta daquela pedra e eu disse agora tem que ir até eles já estão longe do canal espera foi esta foi esta Zé não tinha mais um incidente mas sem morte o homem está pronto para outro vamos lá outra vez e eu eu vou vê-lo aí pelo meio e ele vai ou não vai? e eu ele vai mas depois faz truques no ar e agora está uma dor mais cá avocado carai pensei que foi só assim não é possível não é possível não é possível apesar de que tu correu bem correu bem porque foi ter sido bem pior desculpa gente eu faço não estou ali para a parte bom parece que hoje que acabou tivemos uma baixa acho que mais uma vez que na pintura alô as letras deixa que botar no tempo e o termo maltinha não se esqueçam like um pequeno comentário se subscreverem like a like e muito importante agora o Zé também vai começar a andar vai haver mais fails aquele ali também vai começar a andar vai haver mais fails e eu é sempre a gravar basicamente está todo fudido e pronto diz que está bom quer para a mulher ir trabalhar ver isso não é nada isso não é nada isso é nada descascou a pele se o professor aprova está bom a minha será que está mais ruim? é